Bom dia a todos, quero dizer a vocês que é uma satisfação estar aqui, muito obrigado, agradeço aos organizadores das empresas sociais, especialmente aos professores do grupo, os professores do Nenê, muito obrigado a passar hoje aqui com vocês, e eu vou fazer uma exposição bastante colonial, não quero ter grandes teorias aqui, eu vou trazer as discussões da geopolítica para um plano que eu considero que é mais prático, porque talvez a grande virtude da geopolítica seja justamente simplificar questões complicadas com a política internacional a partir de uma metodologia muito simples, na verdade, que é exatamente colocar a política no mato. Se tivesse uma definição bem distinta do que vem a ser a geopolítica, política mais cartografia. Isso é uma geopolítica. O nome, inclusive, ele às vezes é mal compreendido, porque as pessoas não têm a história da construção do conceito. Por que engenho por isso? Por que engenho por isso? Isso aparece no finzinho do século XIX, quando um alemão é ideal, que geralmente é desenvolvido, por exemplo, pelo pessoal do direito, que considera a lei algo perfeito, que não tem contradição, que não tem contradição. E que coloca, portanto, um único ideal regido do leito. Seria ótimo se a realizante realmente fosse assim. De outro lado, você tem o universo da natureza, que parece não obedecer a nenhuma lei, em uma regra, sobretudo, as coisas que o homem quer e o mundo. É verdade. A natureza reage, em relação a essas posições do homem que ele está fazendo. Sem dialogar muito, vocês sabem que hoje prevalece uma ideia de natureza, de que o funcionamento dela é muito diferente daquela ideia do relógio. Da época do Daniel Gravigel, de José Bruno, de quando estava se montando a ciência moderna, que se pensou que a natureza era tão perfeita, que funcionava como um relógio. Sempre se retome na mesma maneira. Os dias, as noites, e assim sucessivamente. Hoje a concepção que se tem na natureza é bem diferente dessa. Mesmo porque os relógios acabam atrasando, e os relógios acabam atrasando. Se você já pode ter sido e somado. Há mais atritos. Há mais conflitos, mais resistências. A natureza hoje é quase compreendida como um lugar caótico. Há mais clara essa ideia. Pois bem, o que é a geopolítica? A geopolítica é assim, desde o espaço aparentemente caótico, da natureza, com suas transformações, muitas vezes abruptas, que o homem não controla. E esse mundo ideal, não é? Do direito, da lei, de como os homens deveriam se comportar. Juntando uma coisa com a outra, nós temos justamente a geografia política, a geopolítica. E por que trata-se de dois sinônimos? Primeiro, porque se tratava de uma política em um regalo mundial. 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 Mundo, em alemão, é verde. E verde politiche, na Alemanha, em meados do século XIX, queria dizer exatamente política mundial. Mas o que era a política mundial para os turcianos, na metade do século XIX, para a política alemã que estava surgindo? Essa política, essa política mundial, era justamente a política impenatista alemã. Ou seja, a política voltada para a conquista, não do mundo todo, obviamente, mas de um lugar ao só, como se dizia. A Alemanha atrasada, em termos industrialização, pela Inglaterra e França, chegava com uma indústria poderosa, mas sem possuir colônias. É isso. E a Alemanha, então, é o berço desse pensamento, que primeiro imagina uma visão de mundo nova, para depois perceber que esse mundo não é o universo, mas o mundo que vale para a política, é o planeta. Ora, se o universo da política mundial é o planeta Terra, então a velha política mundial é, na verdade, uma série política, uma política aplicada ao planeta Terra. Porque o mundo, na verdade, não é o mundo todo, mas é. Claro que se formos incorporando os planetas, como o inimigo, o evangelismo, o evangelismo, a lua, etc. Então já temos uma missão chamada, é, né? Então já não é mais gel nesse sentido, mas o significado se mantém. É verdade? E, portanto, no frigideiro, os homens estão lidando com a distribuição do poder mundial na supermícita Terra. É isso que nós estamos lidando. A distribuição do poder mundial na supermícita Terra. E a conclusão dos primeiros estudos do Hatzel chegou, não é? Foi a de quê? Possumir espaço é construir poder. Possumir poder é ampliar o espaço. De modo que temos aqui, não é? Uma relação positiva, não é? Em que uma potência tendo, que saber, capacidade, ela procura ampliar o território sob o seu controle. Em contrapartilha, um território muito grande supõe um país poderoso. Já estamos começando a chegar perto de uma nação bastante conhecida, não é? Que, quando olhamos o mapa, se destaca pelo seu tamanho geográfico num planeta todo. Um mapa múltiplo, não é? Sem dúvida, o Brasil se destaca e sobressado, não é? Mas, como a gente percebeu, tem quase cinco países estados. Só ele é do mapa múltiplo, Rússia, Canadá e Brasil Unidos, China, Brasil, Austrália, Austrália, talvez, não é? Um país isolado, um país na Austrália, não é? Bom, índia de capôs, não é mais? Falou grande, os grandes, os nossos grandes, aqueles que se destacam no mapa múltiplo. Isso nos chama muita atenção, porque vejam, o Brasil é grande no mapa, mas não é uma grande potência. Então, a política está devendo para a geografia, no caso brasileiro. O que significa, portanto, concluir que um grande espaço não significa imediatamente um grande poder? Mas é a contrapartida. A contrapartida não tem que sair. Um grande poder sempre existe um grande espaço. Não tem grande potência divina. Mas o grande espaço não necessariamente é uma grande potência. É exatamente aqui que, em Amigo Pinheiro, radica a grande contradição brasileira. A grande contradição brasileira. Porque nós estamos o dia inteiro nos perguntando com relação a isso. Isso acaba gerando um comportamento, até uma personalidade. Por que não tem uma psicologia complicada? Porque nós, ao mesmo tempo, nós brasileiros, vocês vão reconhecer, praticamente, vários exemplos que eu vou falar agora. Nós, brasileiros, ao mesmo tempo, nos jatamos, nos orgulhamos do tamanho do país. Temos uma certa mania de grandeza por conta disso. No período do regime militar, isso ficou muito escancarado quando se espalhou pelo país. Dados grandiosos, muito maiores do que eles, que agora estão previstos. Curiosamente, agora, se diminuiu e sim, o Barcaão está encolhendo. Por que? Porque na perspectiva anterior era o contrário. Tanto é que se utilizava a expressão, o ângulo aumentativo, né? Mineirão, gauchão, castelão. O que é isso? A mania de grandeza. Não, é grande. Não, é grande. Não, é gigantão. Gigantão. Tudo grande, ó. É prazer absorver isso. Grandeza. O rosto da mania. Ao mesmo tempo, nós somos vítimas daquele conhecido complexo que virá lá, não é? Já falavam nossos ouvintes. Porque tudo que é brasileiro, gêmeo e na mente, nós achamos bem inferior. Até brasileiro. Não, mas isso é proposta pequena. O que é brasileiro? Então, acho que não serve. O brasileiro não pode estar certo se os outros estarem errados. É uma coisa que não passa na cabeça brasileira. Bom, assim, nós vamos passar um pique nas potências, não é? Isso não está dentro da mentalidade brasileira, não é? Vocês vejam, não precisa haver um pânico da nossa mídia. Toda vez que, por algum motivo, a diplomacia brasileira tem alguma espécie de desaventro com a diplomacia americana. A nossa mídia tem um pânico, não é? Não indivíduo. Vejam, só para você dar um exemplo, que é uma questão muito cantente, não é? Vejam, por exemplo, como foi criticado aquele movimento do desenvolvimento de Wuhan, de buscar um acervo com as unidades que aí tiram. Vocês devem lembrar disso, não é? Como a nossa mídia recebeu aquilo? Está com o nariz no mínimo 10. O Brasil não tem nada a se vender lá. Isso não daria muita erro com o nosso caminhão. E o Brasil está fazendo lá. Foi tudo aí, foi tudo na conversa. Está certo? Obrigado. Presidente, está certo. Os nossos cenários, os cenários, os cenários, os cenários. E bem, ao mesmo tempo, se você não se recordar, nós tivemos um problema aqui da nossa vizinhança com a Bolívia. Mas quando o presidente Evo Moraes resolveu ocupar os cenários da Preto Brasso, não é? E forçar uma renegociação dos preços do gasto viziano no Brasil. Eu acho que todos lembram disso, não é? O que dizia a nossa mídia patriótica? Não podemos admitir que um índio maluco, está certo? Vem a desafiar esse Brasil e prejudicar os nossos interesses. Ou de quem sugerir mobilização de drogas, por exemplo. De mobilização a Bolívia. Mas o Evo Moraes vem da Bolívia, porque ele já está aceitado. Ou um país ético como a Bolívia poderia tentar ligar para o Brasil. Não, senhor. Nosso país é grande. Ele é o contrário. Ele é o contrário. O que é isso? O pessoal, não é? O que nós precisamos para mudar essa fundamentalidade e ter uma visão um pouco mais simbílica? Simbílica, mais realista. mais colada com a realidade, de tal maneira que a gente possa temporizar a nossa utopia de grande nação, porque essa utopia de grande nação está escrita na própria cartografia, na própria geografia, no próprio tamanho do país. Então, quando nós podemos combinar isso, a visão de utopia de longo prazo, com uma análise realista da situação presente no mundo, de tal maneira que a gente consiga identificar qual é o caminho para a gente intercorrer em termos de posicionamento no mundo, numa situação bastante complicada, como é essa que o mundo está atravessando a boa. Porque se formos para introduzir, pura e simplesmente, o que há de legado tradicional, da reflexão das nossas vidas, para o momento de agora elas não iriam planejar. Há um problema econômico muito grave. não é? O país está numa situação relativamente concordável que é ali da crise, mas observa a movimentação de atores que nós não controlamos. e pela nossa visão tradicional ficamos aguardando, ficamos aguardando, como aguardamos durante a Segunda Guerra Mundial, qual seria a inclinação para o final do balanço de forças, e a incímoda dos presídios do lado certo, do lado direito, do lado direito, do lado direito, do lado direito, a favor da história, não é? E como a gente deve se comportar agora, quando, por exemplo, você lê, na imprensa brasileira, que a incitação brasileira em reconhecer o governo religioso, nos colocou do lado terrário da história, como estão falando, não é? Será? Então vejam, seguindo essa análise tradicional, não tinha dúvida, não é? Existe um convencioso econômico entre Estados Unidos e China, não é? O problema dos Estados Unidos, é que eles incrimem dinheiro sem laço, em um mundo de papel curto, mas que todo mundo aprende que ele trabalha em um mundo, na verdade, o dinheiro de base, com a fé, o dinheiro de base pela fé, uma pessoa de crente, certo? Então, algumas pessoas ainda têm o dinheiro de base e de base. Por mais que se rode a maquininha, aqui eles incrimem a papel, no mundo sem laço. na verdade, se nós fizéssemos alguma coisa, nós, de matriz, pelo amor de Deus, aqui não sei qual é somário, de jeito nenhum, então, não importa, 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 no séculoله, no panonismo, e que vai ser pensado em um cliente de desempenho, e no outro lado, não importa, não importa, pois pela meta questão é esse perig DE verbal。 a China comunista, então nós fizemos acordos danosos lá no Brasil, beneficiando a China. Quando ao mesmo tempo, esses mesmos, inclusive, dizem que a China está aí muito bem obrigada porque não é mais comunista. Queríamos agudar mais comunismo. Na verdade, não está falada em geral. Mas posso dizer aqui. Primeiro, de onde está ali que o Brasil privilegiou a China por razões ideológicas? Não tem nada a ver. Por que eu não posso compreender que foi encontrado o movimento econômico, que a China foi cada vez comprando mais materiais de outros países, e o Brasil encontrou aí um índio para exportar fundamentalmente. Nós sabemos o inédio de ferro de soja, inédio de ferro para organização, para construção de ferrovia, vinhos, enfim, para tudo o que a China está fazendo, vários inédios brasileiros. Não é isso? E a soja que alimenta também a população chinesa. E aí vem os patrióticos que falam, não, eles são queridos, a China então é um problema. Imagina o que é necessário. Não, nem a necessidade não é uma coisa. Então, segundo a mentalidade, nós não temos que nos proteger da avalanche de dinheiro americano. Isso é bem vindo. Mas nós temos sim que nos proteger da avalanche de produtos de dinheiro. E aí, de fato, ficamos um pouco confusos, porque o Brasil participa hoje em um fórum, que ficou desconhecido, que é o que é famoso, BRICS. Mas, todos sabem onde citar esse conjunto do país. E são exatamente os diferentes países que eu tinha mencionado na conversa. Os Estados Unidos estão subimprendidos no BRICS. Não precisa falar no BRICS porque tem o outro grupo do BRICS que são os Estados Unidos. Então, o modelo de explicação do mundo, baseado no conceito BRICS, ele interpreta que o mundo hoje está assim de fora. Você tem um núcleo, um núcleo que é um núcleo capitalista, mais duro, formado nos Estados Unidos e logo no Japão. Está certo? Está certo? Este é um núcleo. Um núcleo mais avançado, mais duro. Tirumundando esse núcleo com um anel de grandes potências, que são o grito. Certo? E, finalmente, o terceiro anel mais estéril, que são os pequenos parênticos, que o ponto de vista de um político não perde, não perde. Não perde. Certo? É só apenas teões aí no jogo do grande estilo de xadrez, do governo mundial, onde quem tem realmente maior capacidade de movimento são as grandes potências. É fácil perceber que, das grandes potências, o BRICS é justamente a potência mais desarmada. O BRICS é evidente, não é? Então, você tem os Estados Unidos, a Marcos até o Ocidente. Tem, na instituição do Armamento, na verdade, o seu motor, o Ocidente, já há muito tempo, é uma economia keynesiana e estadista, não tem nada de nível penal. Porque, na verdade, o Ocidente supõe aportes gigantescos. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, esse ano os gigantescos são gastos, um trilhão de dólares em armas e compras ligadas a equipamentos de eletrônicos, e mais de dados de nada. Um trilhão de dólares. É mais de 500 trilhões de dólares. Eu acredito que as pessoas são compras de armas, de reforçamento de armas. Um trilhão de dólares. Ou seja, eles, por ano, gastam maiores de trânsito em armas. E toda a economia americana se movimenta a partir daí, das encomendas que são feitas. Vendo brindarem as empresas, disponíveis de eletrônica, e ali o que a gente chama muito sincero. Pois é, bom, como precisarem falar. Do outro lado, nós temos a Lúcia, da Lúcia, que herdou os anteriores da União Soviética, e a Lúcia possui, se ensinou eles, força nuclear, quilotons, em tamanho equivalente aos Estados Unidos. E aqui, primeira conclusão muito importante. Não é verdade, como foi vendida a ideia durante essas décadas, que, depois da guerra da União Soviética, sobeçou uma superpotência. Isso não é verdade. E se for um discurso que os americanos venderam ao fim, que muita gente comprou. Quanto mais gente habilitaria isso, melhor, como se está tinhando. As pessoas acham que o seu dinheiro está aí, mas não é verdade. Porque o conceito de superpotência é um conceito estratégico. Ele diz respeito exatamente à capacidade de destruição ao poder de fogo, que hoje ele evita em quilotons. E desde a década de 60, Estados Unidos e Lúcia, como souberta, é hoje Lúcia, possuem exatamente a paridade em termos de quilotons. que significa a capacidade de, sozinhos, esse é o conceito técnico preciso para a superpotência. A superpotência, ela é mais que potente, ela é super, porque ela é capaz, sozinha, de quitar todas as outras. Por isso ela é super. Quem é superpotência é outro. Estados Unidos é outro. Sozinhos podem lidar em todos os outros. Todas as outras. Só para vocês terem uma noção de quantidade, os acordos de status desde os anos 70, entuscado a paridade e a diminuição dos arsenais dos Estados Unidos, hoje está em torno de 10 quilos de quilômetros. Certo? O último momento que a Lúcia estava conduzindo agora tem 550 milotons. não é? A Lúcia é 45. Então, uma, 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 uma. Certo? 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 Então, pessoal, esqueçam essa história de que os Estados Unidos são a superpotência. Não. Errado. Os Estados Unidos são a única superpotência multidimensional. Eu estou de acordo. Multidimensional, ou seja, as várias dimensões do poder. A dimensão cultural, ideológica, a metade e uma batida, e a espada de cabeça. É de julguem, é de panela, é de tudo. É hambúrguer, é... Bom, eu, né, que eu saí também, eu não consigo, eu sou eu, não é, sou eu, eu sou eu, mas eu tenho que ser refugio. A cultura deles, muito poderosa, principalmente, é que eles estão escutando, mas eu acho que eles estão escutando, também aí, a gente não se chama alta discussão. De qualquer maneira, não é? Não tem dúvida a cultura americana, não é? A grande expressão mundial, certo? Se a americana é mais ou menos que identificar como um centro mundial pela cultura. Não é? Correio lúdico, música... Poderiam dizer, opa, aqui já, aqui já não está, mas tem o que é isso, porque os Estados Unidos não têm mais poupança, eles não têm mais poupança, eles gastam isso, não é? Eles jogam para frente, está com muita dificuldade nisso, Ele tem aquele alto consumo, mas é tudo medida. e os jogaram para frente, eles não têm poupança. A poupança, quem tem poupança? Poupança é um aliado, até por temperamento. O chinê, o goleiro, o jabonê, eles guardam o dinheiro. Tem uma cultura de guardar. Não é que nem nós, você não tem gato. Então, por quê? se guardaram o governo, ele tem poupança, não tem vários problemas, eles têm poupança, eles têm poupança, mas eles a linguagem. E o americano é gastão, também com agentes, com agentes, com agentes, então, financeiramente, os Estados Unidos, não estão com a porta, ou não com a terra, como tem estado. Todas aquelas que estão ocorrendo, é sinal claríssimo de que não é mais possível que o mundo financeiro seja regido em uma hora e em uma hora e em uma hora. Não é mais possível. Como se parar para sair desse modelo para um outro, é a questão em aberto. Mas tem que virar de nós, não é mais, os Estados Unidos não são mais, eles davam solidariamente, depois da guerra, com a única parte financeira do mundo, não são. Tanto assim, que hoje, eles financeiramente, dependem da compra de títulos da digital americana por chinês. São chinês que estão salvando as finanças americanas. E olha que coisa maluca! é com isso que existe um tipo de discussão. Não, não é a diversidade ideológica ou é a meio ideológica, mas assim, típico de biografia. Não funciona mais. Porque hoje, para a China, não interessa que os Estados Unidos querem. Porque eles vendem muito para os Estados Unidos. A gente tem o dinheiro da dívida americana, que é necessariamente não foi capaz de pagar dívida, é calor para os chinês. Vamos ver só onde a coisa chegou. A China, por sua vez, a China, por sua vez, é uma potência que dá uma tendência já de décadas, 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 décadas extraordinárias. Até essa onda se escondar, que significaria uma urbanização quase completa da China, isso aqui na hora de não ter. Só para a gente fazer uns cálculos, a China tem 1 bilhão de indiretos, 1 bilhão de indiretos, 1 bilhão de indiretos, 2 bilhão de indiretos, e ainda ameaça 800 milhões de pessoas do campo. É um pouco a coisa. Pode dizer que essa urbanização, é um gráfico, na China, tudo mais, nos anos, nos anos, quase 400 milhões de pessoas que estão em prontos de idade. certo? Claro, mas, ainda tem 800 milhões, certo? Mais ou menos, 450, 500, 500 pessoas na cidade, mas ainda tem 500 milhões de pessoas. Vejam, se tudo ficar como está, se tudo ficar como está, e a China continuar, sem falar na economia, por exemplo, hoje, a China produz, produz, 6 vezes, 6 vezes, o volume de automóveis que o Brasil produz. Sem porquê? Há 20 anos atrás, a China não produziu. E o Brasil já tinha, na parte dos 8 milhões de automóveis, e se nós estamos fazendo 3,6 milhões de automóveis, a China produzir 18 milhões de automóveis, 18 milhões de automóveis. Certo? Pessoal, não suportará, o planeta não suportará, cada cliente tem um montanó. Não suportará. Cada cliente tem 2 ou 3 celulares, como é a média, como é a média, como é o Brasil. Não vai suportar. Nos Estados Unidos, são 300 milhões de automóveis, um para cada cliente, e dois celulares para cada cliente. não vai suportar. Se os Estados Unidos são uma média de consumo, que todos os outros seguem, e a China não segue mais por assim dar, portanto, nós estamos cansados, os filhos americanos, então, podemos contar que os próximos anos serão de um caos ambiental tremendo. Não é? Isso nós não sabemos como será de novo. Começa, na China, a gente discutir, e não diga agora. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos discutindo no ano 70. Hoje, agora, o problema dos clientes começa a se preocupar com uma questão ecológica, física, política, uma vida, no momento tremenda. A China, de qualquer forma, está construindo, sendo que está com a potência mundial de primeiro nível, com grandes investimentos em infraestrutura, em educação, e em forças agravadas. E aqui é que eu começo a trazer a discussão para nós. Vamos lá? Eu disse, infraestrutura, educação, e forças agravadas. O Brasil não deve ter nada nisso. Então, aqui que começamos a enfrentar o nosso problema de mentalidade, que a realidade geográfica é de grande potência. Nós não somos uma grande potência, o que é o obstáculo da nossa mentalidade. Nossa mentalidade foi construída pelo colonialismo. é isso. Olha aí. Nós tememos que enfrentar sobre esses condimentos. E procuramos imitar aquela potência que nos liberou nos últimos 50 anos nos Estados Unidos. No que os Estados Unidos têm investido em mercado financeiro e especulação imobiliária. É exatamente o que nós investimos. Exatamente o que nós investimos. Certo? Especulação imobiliária é o que diz em mercado financeiro de recursos. Então, você tem um pedaço de critério, especulares, como corporador, aprende negócios. Dinheiro parado no banco, estou vendo isso especulativamente, grande negócio. Investir em educação, em educação, em educação, em estrutura. Não. Enquanto da marca, não é isso. Não é isso. É uma parte desentrada na sociedade, na procuração militar. Mas eles nunca vão ser perdoados pelo fato de identificar que elas andam no poder e dentro de primeira democracia. Mas já vai ter. no tempo. Eles não foram ainda aos seus vídeos que nos fizeram. Não é? E, com isso, o Brasil, portanto, se apresenta. Então, é importante como aquela mais frágica. Mas, justamente, não tem investimento em educação, em estrutura, em forças armadas. E, de tanto, importante, o bom que devem começar os investimentos. Certamente, não é de educação. portanto, os Unidos, que a gente tem que desmontar. Certo? Porque, vocês vejam, vocês devem acompanhar, a gente. A China, hoje, é o primeiro lugar em qualquer concurso de conhecimento. Vocês já vejam isso. A China, aqui, estão ganhando todos. Concursos de leitura. China, em primeiro lugar. Matemática. China, em primeiro lugar. China, em primeiro lugar. China, em primeiro lugar. China. Certo? Por quê? Olha, porque estão investindo em infraestrutura. É a infraestrutura que tem que ter mudança. É o contrário. Porque, é claro, se você está investindo em infraestrutura, ginas hidrelétricas, trens, metrôs, olha, você precisa de uma joga preparada para trabalhar com isso. Então, aí, na escola, responde a pergunta. Se, ao contrário, você tem na escola, as pessoas estão insturgando, se foram, mas não tem demanda, ela vai embora do país, porque ela está perdonada, não encontra emprego. Foi um desperdício, não é? Do país ter financiado isso. Então, a pessoa, ela derrõe para fora e caiu um pouco de emprego. Então, esse é o outro mito que a gente precisa de jornalizar. Certo? Porque, dentro do Brasil, qualquer político, qualquer pessoa, a autoridade, tem essa educação. não tem educação, não tem educação, porque é a mínima educação. É indivíduo, porque não se deve desvergar a educação, primeira coisa. Em segundo lugar, não é a educação por seguir, vai puxar o desenvolvimento. Não, é o contrário. É um entretenimento em que estrutura em forças armadas e em forças armadas. É esse um entretenimento com cheio de carinho. As forças armadas são uma escola. A gente sabe disso. Elas são uma escola. Certo? A senhora aprende essa coisa. As forças armadas educam. não são só as escolas que são as escolas que são as escolas. São uma orientação. E preparação é uma outra hora qualificada, porque análogos, judíos, complexos, eles foram, mas não é verdade. Então, a gente precisa ter gente preparada. para isso. Ora, são exatamente os países que têm investido em infraestrutura de forças armadas que têm um resultado de enorme educação e isso puxa a educação. É um contrário. Certo? E aí, então, o país vai crescer. O Brasil não tem que ter que ter isso e é um grave problema. A primeira coisa, que seria necessária para que nós mudássemos a nossa mentalidade, me parece que recaia exatamente sobre o mapa mundo. Nós estamos tão viciados a ver o mapa mundo nesse ponto que a gente está se chamando a ver, que tem a Europa no centro. Às vezes, uma projeção é muito bom. Inclusive, eu até vou mostrar que não vocês podem estar dizendo, basicamente, claro. Não é? Eu faço. Não é? Então, eu vou apagar a posicionamento aqui na frente. Eu só quero que vocês percebam. Vamos falar com aquela linha aqui. Tá bom. Acho que está vizinho, não é? muito bem, pessoal. Esse é um mapa unicradicional, a projeção de mercado, não é? Porque a Europa está no centro, tem um estado que levante as pontas, porque ele fez um mapa cilíndrico. Qual é o objetivo do mercado? O mercado, como vamos dizer, o navegador. Seu objetivo era orientar os maquinheiros na navegação. ao manter esse pondeiro justamente tudo na vertical para que os maquinheiros sabiam se orientavam. Certo? não é? Não é? Não é? Não é? Não é? De tal maneira que isso ajudava muito na navegação e projetou a Europa como centro do mundo, porque até saíam as navegações. Os Estados Unidos aproveitaram essa implementação e hoje eles usam exatamente a mesma projeção de mercado do mercado que tem um exército de águas ao norte. Então, eu tenho a darmos a fita de águas mas não é um objetivo diferente. Como vocês podem ver aqui, é que é um modelo tradicional de projeção de mercado. Com base nesse modelo, se nós só olharmos esse mapa, nós estaríamos prisioneiros da visão de mundo do mercado. E o que tem que dizer a visão de mundo do mercado hoje? Vejam só, o que está em amarelo, a gente sente, o que está em amarelo, é precisamente a zona de combate que hoje vai dar tudo ao que a tradição. Certo? o que está em amarelo? Não pode dar uma cameta nem 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 verão.' O bom Daniel perdão?" Alguém, olha só, pessoal, aqui o cara da instituição, está melhor. Então, isso aqui é o lindo texto dos Remember nos Estados Unidos Então eles estão preocupados, depois eu vou ter um mapa de detalhamentos americanos na minha palatina. Mas esse que é grande, ele mostra como os Estados Unidos estão enxergando um dos outros. Então, nessa central, em Doha, o centro religioso americano fora dos Estados Unidos, o portão general americano fora dos Estados Unidos, mas em Doha, mesmo que Doha está exatamente no ponto médio, onde estão as tropas americanas combatendo o inimigo muçulmano. Segundo a ideologia americana, hoje, o inimigo da humanidade é o muçulmano. Hoje, o inimigo da humanidade, em algumas décadas, hoje, o muçulmano é o inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade é o muçulmano. Para poder combater e justificar os seus orçamentos fabulosos, que há muito importante confirmar a competitividade tecnológica com as outras condensas. Uma ideia de a primeira rapaziada de investimentos que há, mas também estão a mais nem a corrente. E eles consideram que, justamente, o muçulmano, o muçulmano, o muçulmano, o muçulmano, o muçulmano, o muçulmano, o muçulmano. O muçulmano, 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 o muçul mais um pouco perto do que a jubular do sistema mundial. Está certo? Todo mundo agrega aquilo, investido já um pouco menos. Está curto. A vestidão do sul, uma pequena criação, está dentro desse plano que, como vocês podem perceber, identificou uma religião, um problema do mundo, levou à ração militar, uma dimensão militar do mundo, mas eles, indiretos de passagem, se preparam para uma grande batalha contra o Irã. Não se dá em preparação para a guerra contra o Irã. E este episódio da África é apenas uma preparação para a guerra contra o Irã. Por isso, o ódio da vida ali ao Brasil, ao Bruno em especial, quando justamente naquela movimentação que o Brasil executou, com a sua comunidade, pode, por certeza, que eu estou falando, então eu disse, através de um aluno, a informação de bastidores da África, dentro da informação brasileira, de que foi graças ao Brasil, que é naquele momento que saíram da batalha. o Israel estava tudo preparado, porque antes era atacado, e aquele prédio da primeira, aquela animação atirou, no quarto da tarde, no quarto da tarde do Israel, e agora o Israel estava decidido atacar de novo, ou foi o Obama que impediu, tá? O Israel, eles já teriam atacado nas instituições ideais iranianas. Mas como ele depende do resto dos Estados Unidos, eles estão avaliando os irmãos verdes dos Estados Unidos, para executarem alguma ação no sentido de retardar, pelo menos, a capacidade iraniana de produção mundial. e não vai olhar, porque os Estados Unidos não podem viver com essa situação, segundo os Estados Unidos e os Estados Unidos caerentes, né? E não é só uma área compagrada do mundo hoje. Como os senhores podem observar, nós estamos bastante afastados dessa área de compagração, né? Porque é muito positivo, e é muito positivo. Vejam, a condição dele velha no Brasil, da região do Sul, já nos livrou duas vezes, né? de participarmos de maneira mais nativa e eras mundiais. Mas novamente, nesse período difícil e profunda do Comércio Santo XXI, novamente a condição que ele está em casa poderia considerar como uma bênção para o Brasil. porque exatamente o que nos afasta é da zona principal de conflito. Ele nos coloca a capa dele dentro de um hemisfério, que é um hemisfério de paz, é um hemisfério tranquilo, justamente o lugar de um hemisfério enorme. É por tudo isso que eu construí esse e outro marco. Está muito bonito, mas os senhores vão perceber, agora é a intenção dele, porque ele tem uma projeção, uma projeção diferente, que justamente coloca como centro o hemisfério sul e, em particular, a posição brasileira, né? Ou seja, é um mapa que aproxima os continentes do sul. O universo que a projeção habitual faz, certo? E quando a gente olha esse mapa com essa projeção, nós percebemos, né, a condição central do Brasil, do mundo mais dominante da América do Sul, com uma esplanada marítima muito aberta no Atlântico Sul, em direção ao Índico, até um dos conectados com a Austrália e com a Antártida. De modo que vejam, trata-se de uma zona do mundo onde nós temos 1, América Latina, 2, África, 3, África, 4, Oceania, 5, Antártida, 5 continentes que nós temos aqui. E temos o Pacífico Sul, o Atlântico Sul e o Índio, 3 bacias oceánicas. Como é que é no Norte? No Norte você tem a placa norte-americana e a Europa, só. É verdade. Certo? Portanto, você tem 2 grandes placas fundamentais e 2 oceanos. No sul você tem 5 placas fundamentais e 3 oceanos. O que quer dizer isso? O vivismo. Ora, isso significa dizer que, ecologicamente, do ponto de vista ambiental, o hemisfério sul é mais diverso, mais rico. É o hemisfério que concentra 75% da biodiversidade do planeta. E vamos aqui, existe uma grande contradição. Um hemisfério norte poderoso e rico. É verdade? E que não tem determinadas ambientes importantes, que o hemisfério da biodiversidade está em declínio, cuja população não cresce. De modo que o primo poder está no sul. O primo poder, o poder da vida. Tanto em termos das condições para a vida, água, luz, sol, terra, sol, certo? As condições para a vida, a biodiversidade. Tanto as condições para a vida, quanto a propriedade humana. A revolução da vida humana, que se trata, se trata também dos países. O hemisfério norte está com déficit de crescimento populacional. A América Quasco-Saxônica desce. Ela só cresce, os Estados Unidos só crescem de população importando latino-americanos. Basicamente, os africanos. Mas, no geral, isso a gente conhece bem. Mas, no caráter... Aí, logo, logo adentro do povo nacional, para a medida dos árabes e dos africanos. Então, porque, hoje, a população... A luz, então, piora a gente. O hemisfério populacional se gera. Com pouca capacidade de atrair as populações vizinhas. Embora a vida é horária. A luz, como a gente, não está no caráter, mas ela não tem o mesmo número que o hemisfério nos Estados Unidos. O Japão é a mesma coisa. Mas, hoje, nós sabemos que tem o hemisfério populacional visitar lá no sul. O sul brasileiro, não é? O Zé Cacete brasileiro, o caminho do outro. A mão de obra lá. Agora, em turismo, em turismo, não, não tem isso. É um país dependente. A gente diz que o hemisfério é o sul. É o contrário. A América Latina tem o crescimento não é muito grande de todos, mas repõe a população. A África e o mundo no sul, é o que tem os descendentes populacionais. E a Índia e os Sudestas de África, estão bem reclinantes a situação de população, mas, ainda, apresenta crescimento. A Austrália, por sua vez, estão bem reclinantes, está caindo vacilo, não é? Pouca gente que tem uma população pequena, que querem, mas, no mínimo, também moderados. Também há países que recebem os descendentes, não é? Construindo o hemisfério norte, que é frio, continental, frio, continental, e denso, tenso. O hemisfério sul é marítimo, quente, e disperso, inverso. Então, esta é a grande composição do mundo de hoje. Um hemisfério norte, denso, frio, compacto, tenso. Um hemisfério sul, cálido, marítimo, oceânico, disperso e, portanto, sem grandes intenções. Isso significa dizer, portanto, que nós estamos, do ponto de vista da vizinhança, tranquilos. Nós não temos ameaça na vizinhança. Nós não temos ameaça. Certo? Isto, portanto, já é um elemento muito importante para a gente definir as nossas políticas, e as nossas políticas estratégicas. começamos finalmente com a nossa América Latina. Vou rapidamente mostrar algumas imagens para que a gente tenha uma noção de comigo, da América Latina. que vou defender aqui, que eu gostaria de já ir apontando para a finalização da minha fala, vou defender aqui uma ideia a contra pelo que está rolando novamente na imprensa, economistas, sobretudo, mesmo assim como a Marta, que eu guardo no modo geral, sobretudo, a do Chile, tem espalhado também a seguinte tete, que eu vou contestar agora. A tete é a teteia. O conceito de América Latina deixou de ser operacional. E nós não deveríamos mais nos preocupar com a América Latina. E o conceito de América Latina hoje em dia, que é mais prático, é o conceito de América do Sul. Se vocês vão em fóruns economistas, debates sobre economia, integração, sul-arricano, integração, cora, né? Pessoal do direito também, né? Na frente à política também, a mesma coisa, vocês vão encontrar sempre um certo e afazão que é o comentário de que a América Latina não é uma categoria operacional do ponto de vista político. Abandonemos o conceito de América Latina. Qual é o argumento central? Acho que vocês já vão saber hoje. O argumento é o seguinte. O México, o Caribe e a América Central, estão muito perto dos Estados Unidos, então não tem jeito. Lá é só a influência dos Estados Unidos. Na América do Sul, não. Aqui do nosso lado, são todos menores que nós. É a nossa influência. Logo, nós temos usado o Conselho da América do Sul. Quando a gente pode fazer uma linguagem mais antiga, com o Sul, com o Nassu, com o Conselho de Defesa Sul-Americano, vamos trabalhar com a América do Sul. e com o Nassu, com o Nassu, a gente tem que deixar para lá. Não é ruim demais, né? É isso que vocês vão com a atenção. Erro. Erro estratégico, crasso. O Brasil, se não tiver de ponto de vista, vai sofrer mais vezes em barraços do tipo que sofreu em Lourdes. Isso deve ser recortado. O Zelaya procurou refúgio na embaixada brasileira. O Brasil não considera a altura sua zona de influência, porque nós só pensamos em termos sul-americanos. Digo isso para vocês porque tenham convivido com o pessoal de namorados. Sabe? É assim que eles estão pensando. Nós só pensamos que, portanto, quando a confluência comunitária é decidida, nos pede de nossos assuntos. Porque nós estamos preparados. Nós não temos que dizer aos sustentos americantes. Só que, se nós achamos, é o complexo de vir a lágrima. Não, mas nada é uma caimóide da que está bom. Já se a gente vai ter machina, mais que eles, 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 mais que eles. Não, não pode. Não, 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 já é a gente da morte de Deus. A canhada, como a gente já é a canhada. Sim, o Brasil pode não se achar a diferença da caída da latinha. Só que os ladrinhos ali dentro da música que eles vieram. Mas como é que eles ficam? Certo? Aí eles chegam nos encontrando. Então, pô, mas vocês, na hora que a gente espera que vocês são alvaros, não vão, não vão, não vão, não vão, não vão, não vão se ver. Claro! Como vocês são menores do que nós? Porque eles esperam que a gente comece desiderados. Não é? Mas a gente, se a canha, se inovar, não vai, não vai, não vai. Aí eu pergunto. Se, então, só nos interessa a categoria América do Sul, o que o Brasil está fazendo lá em cima? Lá com ela, não é a América do Sul, não é? Não é? E, então, vamos analisar em termos no centro. Eu não sei se vocês sabem que, não é? Não quero dizer, também, nenhum problema. Porque, óbvio, vocês sempre que não tem troca. É problema, é verdade. Mas o brasileiro tem se comportado, geralmente, bem, diferentemente dos soldados dos países. E, eu não sei se vocês sabem disso, na gíria haitiana, o soldado brasileiro é constituído como sangue de homem. E, por quê? Porque nós não vamos lá para dominar ninguém. É para vocês. É para vocês. É para vocês. Por que Deus são de bom? Porque está lá, exatamente, para impedir que atingir as potências, que apoderem novamente eles façam. Então, ela está esperando. É para que o haitico se reconstrua como nação soberana. Interviventes, até mais potências, não estão cumprindo, já prometido, não estão investindo na reconstrução de infraestrutura do haitico, e isso obviamente, por passar do tempo, vai tornando a situação insustentável. Mas, eu registro, portanto, esse aspecto, nós só podemos abrir mão desse espaço que, historicamente, foi consumido junto. Agora, a gente pode confirmar, talvez, a confirmação daquele mapa com a América do Sul, está certo? A América do Sul, que é o poder de vidro daquele espaço, que é o espaço de ocupação posterior, com o problema do chá, com os que se veem lá, com a mesma vez por americanos. Ora, não podemos abrir mão da categoria América Latina por duas razões, se é o poder. Primeira, se eu abro mão do conceito de América Latina, eu estou implicitamente aceitando a divisão do mundo hispano-americano. Ora, se eu quero, aqui na América do Sul, liberar os hispanos-americanos, como é que eu posso concordar com a sua divisão? Não tem sentido. Vocês entenderam no seu sentido? Está certo? Se eu falo. Não, não, é a América do Sul. Claro, é a América do Sul. Não é mais, é mais, é mais e mais. Posso tentar entendendo a unidade hispano-americana. Porque esse discurso é um espanhol. Existe uma unidade hispano-americana. Amigado? Se eu estou querendo liderar o mundo hispano-americano, como é que eu posso concordar com a sua divisão? Não está entendendo. Porque eles vão sempre falar em termos de América Latina. Tem, tem saída. Então, essa é a mesma razão. Mas existe uma outra razão. Quando eu falo América Latina, quando eu falo nós, os latino-americanos, eu estou falando de um universo de 650 milhões de pessoas. 600 milhões de pessoas. 600, não é? Os países americanos e 50 que são latino-americanos que moram dentro dos santos por baixo. Por baixo. Por baixo. Certo? De modo que, nessa contabilidade, eu tenho que somar também os 10 e 15 milhões de francos cada vez. Porque a gente sempre esquece que soma os americanos. A gente quer. O Quebec, pessoal. Quebec. Quebec é uma quina-americana. Mas não tem uma independente. Deixa o serão. Quebec é. Básica América Latina. Que querem que eles dizem uma coisa? A causa geopolítica latino-americana é a independência do Quebec. Não é outra. Essa é a grande causa geopolítica latino-americana. Independência do Quebec. Em uma consacção de todos juntos. Certo? E ao fazermos isso, nós estaremos ao mesmo tempo... Vejam coisas extraordinárias. Nós estaremos ao mesmo tempo ajudando a integração da nação anglo-americana. que, por sua vez, é indígena-americana. E, por sua vez, é indígena-americana. Que, por sua vez, é indígena-americana. E, por sua vez, é indígena-americana. Eles não completaram a ordem nacional, nem igual a americana. Não foi completar. Gente, com tomada da América matina, mais moderna. E, por sua vez, é indígena-americana. Olhem só isso que se trabalha na arte. Você tem ali recursos naturais. Certo? 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 Estes são os pontos. Os concelhados, a necessidade também. Ou seja, é uma apaixão econômica. O que eu quero assim lá? Vejam. O que acontece com o mestre? O mestre. A grande nação mexicana foi fragmentada ao sul. Os pequenos países que integraram o mestre do México, na época da independência, faziam parte da Nova Espanha, na época das colonizações. Foram atacados pelos indígenas, quando as britânicas encararam os indígenas. Os indígenas comentaram a independência dos países. os indígenas, sendo americanos. Certo? Então, no sul, o México foi fragmentado e perdeu o território, se tornaram pequenos países, principalmente inglês. no norte, os Estados Unidos, como a gente sabe, ocupou o outro recado do México. E logo que o México foi muito prejudicado da sua formação, porque perdeu o território do São Norte para os Estados Unidos, e perdeu o território do São Norte para os Estados Unidos, e perdeu o território do São Norte para os Estados Unidos. Nesse ponto de vista, é um Estado republicamente derogado, totalmente no universo franco. Totalmente no universo franco. mas existe, portanto, latente, uma enorme nação mexicana, que se aborda, portanto, os limites do Estado mexicano. A nação mexicana derrama seus tentados da América Central e dos próprios Estados Unidos. Então, a nação mexicana é maior do que o Estado mexicano. No caso da nação anglo-americana, ela está dividida em dois países. O Canadá é um segundo, ela não está completa com o trânsito. Se nós olharmos a Colômbia e a venezuela, a palavra foi na só. Está com a mesma formação, é o mesmo país, a mesma nação, é o mesmo povo mexicano. Não é? Infoente nas três raças, como no Brasil, eu vejo os índios e negros. Certo? No Carlinhos, na América Central, na Colômbia, o povo é muito parecido com o nosso. Lembra? Com a previsão dos três elementos, e é definido, misturado nesse genato, diferente da língua arágua, onde mora, onde a prevalência é indígena. Não é? Ou de restriços comuns, não é? Então, ela tinha uma unidade, que vai até Costa Rica, Panamá, um país, caribês, muito mais relacionado com Cuba, e com o diretor de Porto Rio, do que com os vizinhos sul-americanos, também, na verdade. Pois bem, essa região, ela está propagada hoje, como nós sabemos, porque existe um intervento de obra, na América, na Colômbia, na Colômbia, na guerra civil. Desde 1948, em 1948, a colômbia está, tecnicamente, na mais longa guerra civil, na história de humanidade. Mas, eles ainda estão, com que os elementos que elas não funcionaram. E os Estados Unidos, pretende, através do plano, o plano, o plano, o plano, que é uma estrada de longagem, que eles estão construindo, não é? que eles esperam, conectar, com a colômbia Pan-Americana, e, com isso, levar para os Estados Unidos, não é? os excedentes de colômbios, da América Latina toda. O mundo antigo, hoje, bastante integrado, como Correira, o Mala, e o Edo Morales, é um relacionamento indígena, na América do Sul, com a sua identidade. Finalmente, o Cone Sul, tá? mais europeizado, que nós vamos ter muito mais forte, já que a mesma população é descendente de europeus, e o grande que é, caso a parte, pela mesma portuguesa, pela nossa origem diferente. Ora, nesse conjunto, para identificar, nós temos apenas duas nações completas, onde, justamente, o povo, o território, e a organização política, estão perfeitamente justos apóstolos. Quais são esses países abençoados? Uma, uma ilha, portanto, a nação cubana está circunscrita, só de igreja, certo? território, poder, poder, e o outro, o Brasil, certo? Agora, nós temos o nosso imenso território, a nossa população, de uma portuguesa, e o Estado, 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 a interpenetrações, a interpenetrações. Não somos ações completas, não é? Isso faz com que, de fato, o Brasil, tenha disponível uma vontade importante, porque nós não vamos apresentar o tipo de tradição interna nos países, que são divididos por religião, ou por equininhas, é verdade? E o Brasil, infelizmente, dá só um risco, certo? Finalmente, pessoal, eu queria, eu vou mostrar para vocês, para que a gente possa fazer uma reflexionagem conclusiva, e por onde o Brasil deve subir. Eu deixo com vocês, esse mapa aqui, para vocês darem um olhar, que é, o mapa mais recente, feito com geopolíticos americanos, Thomas Ford, trabalha na marinha, nos Estados Unidos, é o autor desse, esse mapa aqui, o nome do livro, de 30.000, 1.000, não é? What is in the 21st century, acho que o título também eloquente, como é que se trata, é verdade? E segundo, segundo a definição desse autor, o que está dentro desse mobilhado, que eu vou passar aqui, não é? O que está na parte de dentro, está certo? Essa parte aqui, é o Londinho, o Tarif, a África, quase toda, lembra a África do Sul, ali só que ele tira a África do Sul, está aí. A Índia, a China e a Rússia, ele também tira, está fora, mas toda a África Central, a África, os cérebros da África, de parte da América Latina, também diz o que ele chama o forço dos não integrados. A gente tem esse fenomeno nesse país. É o forço dos não integrados. ou seja, a gente, a vaga comum, a vaga comum, que estão os países pequenos, pobres, com alguma dificuldade de se integrar no mercado mundial. O que está fora, está no ar, tem a Europa, Rússia, China, Brasil, Sul, África do Sul, e a Austrália e a Nova Zelândia. O que está fora, ele chama de centros funcionais para o sistema. Então, nós estaremos colocados como centro funcional para o sistema. capitalista. Significaria a dizer que eles não consideram o Brasil uma fonte de perturbação para o capitalismo. Tudo o que está dentro aqui dessa região é considerada a zona que pode perturbar o sistema capitalista. Portanto, é o forço dos não integrados no sistema capitalista. consequentemente, há um que pode haver conflitos. As populações podem se revelar. A população cinela é exatamente onde os Estados Unidos pretendem intervir para por ordem no pedaço. Para por ordem no pedaço. Um das minhas conclusões, num cenário desse tipo, quando nós vemos o desembaraço, de uma organização que nem deveria existir, mais que o desembaraço, completamente a organização que foi criada de um argumento de que ia defender o índice de um tal edição de uma taxa comunista, que jamais veio, e que mudamos. de um argumento de que nem deveria dizer que essa organização não tem mais o sentido de existir, mas ela permanece, e ela altera os seus objetivos. E é isso que devem nos deixar com as formas de morrer. porque, a partir de 1998, quando eles atacaram o Imbuslás, a OTAN deixou de ser uma organização defensiva, para se tornar uma organização contra eles. E eles estão, uma organização que agora está ali. Certo? Na Umbú. E religião de ser saudável com os outros, e eles fizeram recentemente, boa gente não saber disso, Então, o que eu digo aqui é que a nossa mídia não gosta de divulgar, mas eles fizeram um exercício, eles tomaram para morrer. É que coisa mesmo. Fizeram um exercício que se embarca era normal no Cabo Verde. Eles tomaram para morrer. Claro que, nos acertaram antes, o governo do Cabo Verde deve ter recebido dinheiro para fazer o mesmo exercício. Mas, com mil anos, a OTAN, o Cabo Tapuqueiro em um ano de benefício. É uma coisa muito agradável, irmãos. Mas, olha aqui, está com você. É, bem ruim. Outra coisa. Esses, na linha equatorial, que as pessoas tinham, que as pessoas não gostam, na linha equatorial, eles montaram um radar de estimância mágica dos países. e, além disso, eles armaram a segunda frota para vigiar as costas africanas e a quarta frota para vigiar a costa brasileira. Olhem só isso. Ele tem um mapa de 1816, que mostra de um capitão do Banco Civil e dos Estados Unidos, que em 1823, que antes da independência do Brasil, na época, gerou um consenso que estava aqui. no Brasil, não é? Ele produz esse mapa. E olha só o que tem exemplo. Ele está no Brasil. Bom, a Ciscoartina, na época, o Brasil foi separado. A República do Rio Grande do país, a Ciscoartina, Catarina, Catarina, Catarina. Ou seja, eles, Santa Catarina, e as outras, quem porém, é os inglês, conhecem a ideia, na Praia do Sindicato do Águerdo, certo? Ele tem demarcado, olha só a rir de Santa Catarina, a gente pode entender, A República do Evangelho Seria um Estado separado, autônomo. Aqui, justamente, o que é a Pagia? Seria uma província autônoma. A Federação do Equador seria uma República independente. A região amazônica toda seria o Estado soberano da Amazônia, e o Brasil ficaria restrito a esse território aqui. Tem o Rio Grande do Sul, tem a Cisquadinha, tem a Bahia, tem todo o Nordeste. Tem o Rio Grande do Sul, tem a Cisquadinha, tem a Cisquadinha, tem o Rio Grande do Sul, tem a Cisquadinha e a Cisquadinha. de 80. E 816. E ele que quer, não há para hoje. Justamente, a da sorte, que tem o teste que estão sendo medo, qualquer problema é só chamada, qualquer informação é qual é? É só que tem uma memória em corneia. Pronto, não se preocupar com nada, daqui, né, nós estamos dentro da responsabilidade do Comando Sul, nossa capital, olha onde está nossa capital. Muita gente acha que não é capital, a América Latina é noiano. A América Latina está mais sensátil, né, e se a América Latina pode vir de uma era, certo? Então, isso existe entre a literatura, né, é o Comando Sul, que colocou toda essa região sob controle, mudando na asfaciosa americana. Eu só tenho uma língua que ia achar aqui. Ah, sim, senhores, aqui está. Esse aqui, eu acho que a gente tem que ver, né, que é escandalosamente, escandalosamente grande brasileiro, né, que são justamente as válises de radar, as válises aéreas e as pistas de poço americanas na América do Sul. Então, o que prova, portanto, é que o conceito da América Latina é um conceito, na verdade, estratégico. Estão usando, certo? Estão usando, certo modo, pratos confinados nesse resíduo território que está cercado. Que está cercado. E são partes da Venezuela, lá no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, é claro. Essa base foi desmontada agora pelo Correia de Manica. esse trabalho foi descontado. E aqui no Paraguai também, esse novo governo também importou o acesso ao aeroporto que eles fizeram aqui no aeroporto. Mas a gente ainda segue, especialmente na Colômbia, na fronteira da Colômbia, da Venezuela, eles têm controle de radar, da Honduras também, em Flores, enfim. Os Estados Unidos que estão, que agora já vem com eles, podem perceber, olha lá, nas Guianas, eles concentram o Brasil. Para terminar, se o Brasil quer se tornar uma grande potência, primeiro precisa saber por quê? Por que que nós queremos usar uma grande potência? Por que que nós queremos usar uma grande potência? Olha, primeiro porque a gente carrega um legado geossórico de um grande território que foi justamente posturado para que no futuro nos tornassemos uma grande potência. O tributo está chegando. o tributo está chegando. Aliás, esse atraso é atrasado no mundo. Mas nós estamos diante de decidimento. Porque se não quisermos se tornar uma grande potência, nós somos diferentes. Fazemos coisas. Nós não queremos. Não achamos que isso seja interessante. A grande potência acaba sendo engordida em assuntos complexos. Talvez seja melhor nos mantermos no nosso isolamento e na nossa pouca científica internacional. Estamos nem assim. Nós podemos com ela também. Se fizermos isso, nós estaremos recuando pela condição semi-colonial e nos perpetuando como agro-exportadores e, portanto, renunciando, justamente, àqueles empresas mais interessantes ligadas à indústria de transformação, à infraestrutura, à indústria bérdica, às ruas que realmente obrigam a um desenvolvimento mais pesado que o desenvolvimento fazia a ciência da tecnologia. Nós podemos, por isso, entender, acertar aquela condição de uma grande fazenda. Fazenda não. Também, certo? A orientar para os Nubank, como Nubank é de choque para flúor. A comunicaria se está bom. Podemos fazer isso. O problema é que isso não é suficiente para dinamizar o conjunto da economia da gente. Sobretudo, não irriga os setorismos urbanos e não gera entre os setorismos urbanos. Mas, hoje em dia, na última, nós vamos produzir só aqui de minério de ferro. Bom, isso é uma gente que vai trabalhar com isso. Os donos da na segunda, na segunda, na segunda, na segunda, na segunda. Não vai acontecer nada com isso. É tudo. Se ainda não fosse queimar a taxa de juros continuar nesse patamar, não tem dúvida. A primeira coisa que farão será investida em juros. Certo? Essa é uma profissional. Mas, é uma profissional. Parece um... Entre o plano de ensino, não é tanto. Avalorado muito bem. Certo? Só o quê? Também, nós conseguimos desenvolver a sociedade urbana industrial. Em outras situações da sociedade. As cidades são grandes. Nós fizemos mediópolis. Nós avançamos na industrialização. Ainda que, apenas, em primeiro lugar, a partir da luta de automóveis. Que, no Brasil, voltou o seu emprego e industrialização. Automóveis. E, hoje, a gente tem que produz automóveis suficientes. A implementação do Rio Grande do Rio, que é importante. Nós precisamos mais de automóveis. Mas, precisamos de termos de avanços. E, hoje, a gente tem que produzir. Ou podemos trocar tístico com sódia, ou podemos nós mesmos tentar matéria. É uma questão de história. Certo? Bom, basicamente era isso que eu ia apresentar. E, hoje, para vocês, que se encontram, a discussão, para a gente discutir. Eu tenho que produzir. 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 do Brasil, fora do Brasil, e apresentar, potencialmente, com a visão geopolítica, podemos e devemos desenvolver a partir do Brasil, sim. Tem outras palavras, desenvolver a partir dos nossos próprios interesses. Nós sabemos quais são os nossos interesses. Há uma lógica política que é, se o país tem uma função de professores, também, na verdade, se o país não conhece os nossos interesses, quem vai dar o limite, ele vai trabalhar com os interesses da direita. Em algum dia, eu acho que essa máxima cai à perfeição também. Então, fique à vontade, para você aproveitar. Só para cumprir uma coisa que tem nada, tem dois dentes no cabelo, deixando de enunciar para você. Escrevei. Nem os máticos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 É a última. Aí. Vejam só, esse máticos que eu construí, a perspectiva dele não tem outro nome possível. Ela é meridionalista, ou seja, ligada ao hemisfério sul, relacionada ao hemisfério sul. E o ano que até eu criei essa palavra, porque eu acho que justamente soltava, para caminhar corretamente essa posição brasileira, soltava uma palavra que me existia. Porque, vejam bem, a elite branca, naquele país, ela quer nos fazer acreditar que nós somos um país ocidental. Bom, Brasil, obrigado. Brasil é um país ocidental. Tá. Ocidental, que é dado ocidente. Ocidente é a Europa. Então, nós somos um descendente europeu? Não. É verdade. Então, nós não somos. Cristo, censo, país ocidental. Somos. Pela qualidade de indígenas e descendentes e indígenas. De negros e descendentes e negros africanos aqui no Brasil. Pelo volume que essa população representa. É a substituência cultural na construção de eleitos.